Olá pessoal, tudo bem meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo está sendo muito pedido por vocês, vou até ficar super confortável aqui que eu quero tentar responder, tirar algumas dúvidas de vocês em questão ao anticoncepcional primeira 20 eu fiz um vídeo aqui que vocês sempre recebem bastante perguntas, que vocês perguntam se eu tomava anticoncepcional, qual que eu tomava perguntas do dia a dia mesmo assim, sobre a vida, vocês são, acho que quando a gente começa a seguir uma pessoa né a gente fica curiosa realmente de saber tudo sobre ela, que vocês sempre querem participar né, do meu dia a dia e eu acho isso muito, muito legal e eu gosto muito de compartilhar tudo com vocês então quando eu gravei aqui o vídeo sobre o anticoncepcional que eu tomava, fizeram muitas dúvidas em vocês e principalmente as pessoas que já tomavam também há pouco tempo e até mesmo as pessoas que já tomam há muito tempo então decidi vir gravar outro vídeo, respondendo algumas perguntas que eu recebi de vocês, então vamos lá eu tomo gente, primeira 20, como eu falei pra vocês né, no outro vídeo e esse mês eu comprei aquela cartela, eu tinha falado pra vocês que eu sempre comprava a cartelinha que é sozinha é uma cartela por mês, esse mês eu comprei a cartela que vem 3 então ó, joguei a caixinha fora já gente, mas ele vem 3 ó, vem 3 coisinhas um eu já peguei, foi o que eu tava tomando, mas eu trouxe uma cartelinha pra vocês verem ó tá vendo? e aí o que que acontece? você toma a cartelinha e peraí que eu vou começar certinho né, que eu ia guardar aqui dentro mas não dá mas ó, deixa eu mostrar pra vocês é que caiu deixa eu mostrar vem também gente, na outra não vem nessa cartelinha que a gente compra que vem 3 vem tipo um livrinho ó que também tira as dúvidas de vocês e aí ó, quer ver? ó o que vem nesse livrinho eu achei muito interessante porque quando eu comprei apenas uma caixinha não vem esse livrinho e aí ó, o que esse anticoncepcional tem de diferente? como tomar esse anticoncepcional gente? a maior, a maioria das perguntas que eu tive no vídeo foi isso então eu vou responder pra vocês o que que o medicamento, o próprio, diz como tomar esse, 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 esse anticoncepcional quase que não sai né? como tomar esse anticoncepcional? você deve tomar uma pílula por dia com um pouco de água ou outro líquido a pílula, a pílula não deve ser mastigada ou dissolvida ela tem que ser engolida né? escolha um horário habitual para tomar a pílula diariamente para reduzir o risco de esquecimento é importante que ele seja tomado sempre a mesma hora todos os dias a ingestão em horários diferentes ou esquecimentos aumentam a possibilidade de gravidez então eu sempre recebi muitas perguntas é, ah, mas qual o horário que toma? é, pode tomar com outro líquido? e as pessoas falavam, não, não pode, é somente com água, não sei o que e aí, aqui mesmo, o próprio produto, ele já tira algumas dúvidas pra vocês é, o que esse anticoncepcional tem de diferente? muitas de vocês me perguntaram se ele realmente era bom mesmo né? e gente, eu tomo há mais de 4 anos então assim, ele é bom, pelo menos pra mim ele é muito bom porque, né, não temos beleza até agora então já é um bom começo, né, em 4 anos eu, sério e outra coisa que eu gosto muito dele, como eu falei no outro vídeo pra vocês é que não senti nada de diferente no meu corpo sobre engordar sobre emagrecer então assim, desde quando eu comecei a tomar o anticoncepcional meu corpo é o mesmo até hoje então assim, não mudou nada, sabe? mas aqui, o que esse anticoncepcional tem de diferente? trata-se de uma pílula anticoncepcional de baixa dosagem que contém a associação de dois hormônios femininos sintéticos desotra... gente, esses nomes são muito esquisitos e etilesterol, estrogênio alguma coisa assim, são dois com características muito parecidas com os produtos produzidos pelos ovários por ser uma pílula de baixa dosagem oferece proteção confiável com poucos efeitos colaterais diferente das pílulas mais antigas que causam muitos efeitos colaterais devido a alta quantidade de hormônios então, acho que é por esse motivo dá oi! oi! oi já apareceu ali, tá? e aí, gente? é isso, eu acho que ele é tão bom e não mexe justamente com o corpo da mulher é justamente por isso ele não tem tanto hormônio não tem a sua quantidade devido a alta quantidade de hormônios que é justamente isso os anticoncepcionais mais antigos eles tinham uma quantidade muito alta de hormônios o que era... eu acho que isso eu não entendo, né? mas na minha cabeça pelo meu entendimento pelo que eu li um pouco eu acho que isso contribuía mais para que o corpo feminino, né? ganhasse mais peso ou dependendo da pessoa perdesse então, como esse ele tem uma baixa dosagem vamos dizer assim ele não... ele tem a proteção que não vai te fazer engravidar mas ele também não tem tanta coisa agressiva vamos dizer assim vocês conseguem me compreender? isso é o que eu falo mesmo o produto tá falando então, vamos ver aqui o que mais que eu posso falar pra vocês quando eu vi isso eu falei eu preciso fazer esse vídeo para as minhas seguidoras e aí, ó o que mais fala aqui? a primeira cartela desse anticoncepcional a maior dúvida de vocês também de como começar a tomar o anticoncepcional, né? a primeira cartela contém 21 comprimidos a primeira pílula deve ser tomada no primeiro dia da menstruação sangramento vou ler de novo, hein? a cartela contém 21 comprimidos a primeira pílula deve ser tomada no primeiro dia da menstruação sangramento que corresponde ao primeiro dia do ciclo verifique o dia da semana que você está e retire da cartela a pílula correspondente que é assim, ó em cima de cada comprimido vem o dia da semana então vai vamos supor hoje é sábado então começou a descer pra mim hoje e eu vou tomar minha primeira cartela então eu vou pegar a que está sábado e vou tirar o comprimido e vou tomar a de sábado então eu sei que eu comecei a tomar no sábado e aí é isso aí tá continue tomando as demais pílulas seguindo as indicações das setas até o término das 21 pílulas que é isso que você vai fazer as próximas cartelas se encerra a primeira cartela faça uma pausa de 7 dias o sangramento é indolor é normalmente inicia de 2 ou 3 dias após a ingestão do último comprimido após os 7 dias de intervalo isto é já no 8º dia deve ser tomado após 7 dias de intervalo isto é no 8º dia após ter tomado a última pílula reinicie o tratamento mesmo se o sangramento não tenha terminado que é justamente isso que eu faço às vezes tá descendo ainda e eu vou lá e mesmo assim já começo a tomar a próxima cartela porque é bom também o que eu amo é porque já para já corta o sangramento e você não fica com aquilo porque é horrível né gente então vamos ver aqui mais o que eu posso ajudar vocês quando se inicia a proteção deste anticoncepcional porque aí vocês me perguntaram a partir de quantas cartelas né faz o efeito então aqui fala a proteção contra a gravidez ocorre no início do tratamento e se mantém durante todo o ciclo inclusive durante os 7 dias de pausa desde 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 que as instruções de uso tenham sido seguidas corretamente o que é uma dica que eu dou sempre para vocês é que sempre vai antes do almoço sempre toma antes do almoço porque sempre quando eu deixo para tomar depois no final do dia ou quando eu estou com a barriga vazia gente começa a sentir uma dor de linha de cabeça então sempre toma antes do almoço mas antes mesmo vou tomar agora e daqui 5 minutos já vou almoçar porque aí você já almoça e você sabe que sempre antes do almoço você tem a peru para tomar então eu acho que é mais fácil para poder lembrar também ou sempre antes do café sabe algum momento que você saiba que tem que fazer aquilo certinho e aí eu achei muito legal gente eu nunca tinha comprado essa cartelinha que vem 3 então para vocês vão ser ótimo porque tem que tira várias dúvidas aqui e se você esquecer e se você esquecer de tomar o anticoncepcional como proceder aqui também fala caso você tenha esquecido de tomar a pílula na hora de costume ou se atrasar ou de costume eu atraso ou seja menor do que 12 horas tome a pílula esquecida imediatamente ou seja esqueci hoje de tomar minha pílula aí amanhã eu tomo duas a de hoje e a de amanhã a próxima pílula do dia deverá ser tomada no horário abertual não há bem no comprometimento da proteção contra a gravidez no caso se eu esqueci eu lembrei hoje se eu esquecer de ontem eu já tomo hoje as duas já seguidas para não ter problema e aí é isso gente tem várias coisinhas aqui mas o que eu queria mais falar para vocês era isso quando eu vi eu falei nossa isso vai tirar todas as dúvidas tem até aqui a pílula tem influência sobre o peso devido a baixa dosagem hormonal não foram observadas alterações significativas nos pesos de pacientes utilizando esse concepcional que foi que eu falei para vocês por ele ser um remédio de baixa dosagem de hormônio não tem essa alteração de peso e gente para mim estou falando por mim tá gente pela minha experiência de uso durante esses quatro anos ele é realmente muito bom e aí eu acho que eu consegui tirar mais algumas dúvidas de vocês né para quem quer iniciar né tomar ele lembrando gente que antes de tudo nessa vida é sempre bom sempre bom não é obrigatório a gente sempre consultar o médico ir no ginecologista ter todos os nossos exames em dias nós mulheres gente é extremamente importante tenha todos os seus exames em dias converse com a sua médica sobre qualquer problema sobre qualquer observação que você veja que não tá normal é muito importante a gente ter essa conversa com os nossos médicos né já tirar todas as dúvidas também mas eu queria então tirar essas dúvidas de vocês porque vocês me mandaram muitas perguntas e eu respondi todas a medida de como poderia né com a experiência que eu tenho tomando mas como eu falei para vocês né é sempre bom o médico né responder tudo até né ele vai saber responder tudo mas eu fui respondendo conforme o que eu ia sentindo né o que eu sinto sobre tomando medicamento e que é isso e o que eu falei no outro vídeo também no primeiro vídeo para vocês mas eu acho que com essa carteirinha que é do próprio produto eu consegui tirar mais dúvidas de vocês então eu fico muito feliz então se vocês tiverem mais dúvidas vocês me perguntem que aí eu vou respondendo vocês porque aqui ó tem várias coisinhas que eu vou até guardar se vocês me mandarem mais alguma coisa que eu talvez não saiba responder eu busco aqui no meu livrinho tá bom gente então espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo realmente ajude vocês tá bom um grande beijo da Lu lembrando que vai passar aqui as minhas redes sociais pra vocês seguirem também tá bom principalmente lá no Instagram que é arroba lupradocunha blog então não que as outras redes sociais não sejam tão importantes todas é é que no Instagram eu compartilho meu dia a dia nos stories tudo pra vocês então eu gosto muito de ter vocês por lá também então um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos tchau tchau